Olha, hoje é a Black Friday, muita gente já está pronta pra gastar, né? Tem gente que já acordou ali, ó, no fone quito pra gastar, não é isso? Mas é preciso ficar atento às fraudes, sabe? Vamos conversar sobre esse assunto agora com o advogado do consumidor, o Austin Reis, que vai falar pra gente quais são os direitos do consumidor. O Austin, bom dia, obrigada por atender o nosso convite aqui, porque num dia de hoje, tem gente que inclusive já tá ali com o 13º na mão, mas tá prontinho pra soltar esse dinheiro no comércio e pode ser perigoso, né? Bom dia, Manuela, bom dia a todos os telespectadores. Não tô com o 13º na mão, mas saindo daqui eu acho que eu também vou aproveitar. Mas tem que ter juízo, né, Austin? Isso mesmo. Quando aumenta as vendas, Manuela, aumenta também os aproveitadores. Isso é normal, nós estamos falando que a Black Friday agora chegou a segunda maior venda do segundo semestre, perdendo só pro Natal. Então, ela ali que começou em 2010 do Brasil, sobretudo nas compras online. Então, isso faz com que os aproveitadores, por exemplo, de compras online, comecem a criar páginas falsas, etc. Então, precisamos ter cautela e, antes de tudo, precisamos também pensar. Nós necessitamos fazer compras? Final de ano, tem as despesas. Material escolar, IPVA de veículo, então aumenta a despesa. Então, precisamos, antes disso, correr do impulso. Exatamente. Eu acho que assim, ó, às vezes a pessoa espera a Black Friday pra comprar aquele eletrodoméstico que fica mais barato nessa época, pra, sei lá, pagar aquela viagem de férias que fica mais barato nessa época. Beleza. Você juntou o seu dinheiro, você se programou pra isso. Agora, a gente tem que saber também dos nossos direitos. Por exemplo, Austin, um produto comprado na Black Friday, se não tiver nada escrito ali, ele não pode ser trocado. Por exemplo, né? Existem casos assim. Duas coisas. Produtos comprados na Black Friday ou não, em qualquer área de promoção, jamais o lojista pode falar que não dá garantia naquele produto. Ah, tá. Então, a garantia tem que dar de qualquer jeito. Tem que dar de qualquer jeito. Então, produto nenhum, seja de promoção, mostruário, de forma alguma, pode eximir o fornecedor de dar a garantia. O lojista tem que dar a garantia naquele produto. Agora, a troca, a gente fala daquela troca deliberada, Manuela. Aquela troca que não tem um problema no produto, o produto não tem um defeito, eu simplesmente não gostei, quero trocar. Se foi a compra online, o consumidor tem até sete dias para arrepender do negócio. Tá bom. Comprei, recebi, não gostei e devolvo. Mesmo uma peça de promoção. Mesmo uma peça de promoção. Quem paga o frete, quem vendeu. O risco do negócio é dele. Agora, se for no estabelecimento comercial, peguei o produto, manuseei, tive oportunidade, a troca passa a ser a critério da empresa. Entendi. Se a empresa coloca o político de troca, 30 dias, mediante cupom fiscal, etc., ela é obrigada a fazê-lo. Tá, mas aí no caso, por exemplo, mesmo uma empresa que faz a troca com 30 dias, ah, foi uma peça na Black Friday promoção, aí a empresa tem o direito de não fazer a troca, mas ela tem que avisar isso. Tem que deixar claro no momento da venda, seja com cartazes, chega às redes sociais, mas para ela não trocar, ela tem que avisar. Outra coisa, Washington, que acontece muito. Nossa, olha aqui, está saindo pela metade do preço, mas é aquela metade do dobro, né? Ali, chega no dia da Black Friday, era mil, está por 500. Mas se olhou há um mês, e ele já era 500. Isso aí está errado? A pessoa pode reclamar sobre isso? Totalmente equivocado. Isso aí você citou bem, é a metade do dobro. Ele começa a subir o preço um, dois meses antes da data de hoje, para que hoje coloque... E ele normalmente faz um comparativo com preços em reais. Por exemplo, uma TV que custa mil reais, ele coloca lá que ela custaria 5 mil, e agora ele estava vendendo por 999. Induzir o consumidor em erro é crime contra as relações de consumo. Se o consumidor tiver como provar essa situação, ele pode fazer as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, as delegacias do consumidor. Caso ele não tenha como provar, mas ele sabe, ele pode requerer junto aos órgãos do consumidor, que o PROCON, por exemplo, requeira a tabela de preço daquele estabelecimento comercial que é encaminhada para a Secretaria da Fazenda. Tá, e aí então, uma forma dele provar, por exemplo, é se ele tirou foto, se ele tem prints, se ele tem, às vezes, recebeu por WhatsApp os anúncios, já é uma maneira dele provar isso. Foto, prints, isso mesmo. Agora, ele não pode fazer um comparativo com outro estabelecimento, por exemplo, eu comparar a loja física com o online. Então, são outros critérios, a não ser que a loja tenha a política de equiparação de preços. Combinado, Washington. Obrigada pela participação. Tirando isso, gente, juízo, se você está com dinheiro reservado, se não vai comprometer, se joga e aproveite. Obrigada, viu? Obrigado eu, isso mesmo. Vamos às compras com cautela.